E aí, mano, mano, é pessoal, eu tenho muito joguinho arcade aqui, cara, pra mostrar pra vocês aí, cara, muito jogo arcade, cara, muito joguinho arcade massa, bicho, da época, esses joguinhos arcade, cara, me lembra, me lembra muito, cara, me lembra muito a época quando eu era criança, quando eu era criança, é a época da gente de criança, rapaz, é uma época, é uma época maravilhosa, cara, uma época que você não tinha problemas, cara, a sua infância era tudo jogando videogame, cara, aí a pessoa cresce, começa a se desiludir da vida, entendeu? A melhor fase da gente é quando a gente era criança, e esses jogos arcade, cara, esses jogos arcade me traz muita lembrança, bicho, eu tenho um HD, eu tenho um HD ali no Xbox, tá vendo, né, no meu Xbox, tem esse outro HD aqui, cara, cheio de jogar arcade, meu, meu, cara, cheio, cheio de joguinho arcade, e o próximo vídeo que eu vou querer mostrar pra vocês é o joguinho do Metal Slug, ó, tem Metal Slug, ó, tem Metal Slug em XX, tem Mickey Mouse, ele tem Castlevania, tem um joguinho do Galaga, Galaga DX, tem,antiás, tem um outros, qual mais? Tem um joguinho 2D aí de aventura, tem um monte de jogo, cara, que eu vou, é um hobby meu, cara, é um hobby meu, é um passatempo, Eu não tenho nenhum interesse De ganhar dinheiro Nesse YouTube Mas aqui é um hobby meu, cara Um passatempo meu Eu adoro joguinho Eu adoro joguinho arcade, cara Eu adoro jogar arcade Mas os pessoal ficam perguntando Pô, rapaz, só posta joguinho arcade Posta uns jogos novos aí Uns jogos massa aí Pra quê? Pra que eu vou postar isso, cara? Se já tem gente fazendo isso no YouTube Eu quero postar uns joguinhos arcade Ontem Ontem eu postei Boosty a Movie Um joguinho massa Eu joguei muito esse joguinho Joguei muito esse joguinho No Super Nintendo No Playstation Era uma época boa, cara Traz muita recordação, beleza? E amanhã Ou hoje Hoje ou amanhã Eu vou postar pra vocês Metal Slug XX, beleza? É muito jogo arcade, cara Muito Se eu postar os jogos arcade Tudo aqui no canal Aí Eu não vou ter mais jogo pra postar Entendeu? Aí eu vou postando um por um Beleza? A partir de amanhã Eu vou postar aí Metal Slug Massa Vamos Vamos A partir de amanhã Vamos A partir de amanhã Obrigado.